Você sofre com descamação nas mãos que vão e voltam e às vezes afeta até os pés? E em alguns casos tem até umas pequenas bolinhas que coçam bastante? Isso pode ser desidrose. Assista esse vídeo e entenda mais como cuidar direito dessa condição. Eu sou Luiz Gameiro, médico dermatologista. E quem não se inscreveu no canal, aproveita já! E antes de falar sobre desidrose, explicar de onde vem esse termo tão esquisito, eu queria contar pra vocês um exemplo de um paciente que me contou o quanto isso constrangia no dia a dia a vida dele profissional, ele trabalha com vendas e toda hora tinha que visitar clientes e cumprimentar os seus clientes até pra gerar a empatia maior ali no processo de venda e volta e meia ele estava com as mãos descamando e uma descamação fina, mas que era muito visível em toda a região da palma das mãos. Em alguns casos aparecendo até pequenas bolinhas com conteúdo de água, conteúdo líquido e com muita coceira. E aquilo deixava constrangido a ponto de eventualmente até nem cumprimentar as pessoas ou quando dava a mão tinha aquele receio, será que a pessoa vai notar? E ele me falava que isso interferia até na autoestima e como ele poderia vender melhor e impactava emocionalmente o dia a dia dele. É importante saber que isso tem tratamento, é uma condição comum. A desidrose é uma condição que vem do termo nitro de água e diz de disfunção. Antigamente quando criou esse termo, os médicos achavam que era um problema mecânico na obstrução da saída do suor. A nossa pele a gente produz o suor pela glândula sudorípara, que fica na profundidade da pele, na derme. Lembre que a gente tem a epiderme, que é a capa da pele, a derme e a hipoderme, que é a parte mais profunda, aquela gordurinha embaixo da pele. A glândula sudorípara fica ali bem na profundidade da derme. E aí o suor é produzido e ele sobe por um túnel, por um canalzinho, um canalículo que vai lá em cima no poro da pele e esse suor é eliminado. Achavas que poderia ser um problema na obstrução desse canal, entupia ali. Hoje sabe-se que não, que a desidrose é uma condição bem frequente e ela é de fundo alérgico. Inclusive tem a ver com alergia da presença de fungos. Às vezes a pessoa tem micose nos pés, uma frieira, uma descamação, um pé de atleta ali. E a presença do fungo gera um componente alérgico, assim, de desencadear uma sensibilização. E aí a pessoa pode ter descamação isso nas mãos. Veja que interessante, o problema no pé, mas descamando as mãos. Então sempre que a gente ouve essa história de descamação recorrente que vai e volta nas mãos ou até mesmo nos pés, a gente tem que investigar a presença de fungos. Porque tratando os fungos a gente pode eliminar mais rapidamente o problema. Mas a desidrose é algo chato, na maioria das vezes ela tende a ser recorrente e no longo prazo. Então às vezes durar anos, principalmente se a causa não for eliminada. Essa causa que desencadeia o processo. Outros problemas podem estar relacionados à desidrose. Como, por exemplo, a mudança de tempo. Então é comum em estações de primavera, verão, em que as temperaturas aumentam, aumenta a umidade. E aí sua-se mais e aparece o problema da desidrose. Então essa mudança de temperatura é importante. Pessoas com antecedentes alérgicos, rinite, asma ou bronquite ou dermatite inflamatória, dermatite atópica, pode também estar relacionado a crises de desidrose. Relacionamento também com profissões metalúrgicas e construção civil, alergias nas mãos e isso desencadear a crise de desidrose. Então veja que é um problema complexo. O níquel, muitas vezes o contato com o níquel pode ser um agravante nesse problema. Então tentar afastar o contato com o níquel. E como a desidrose se manifesta? Veja, o primeiro sintoma é a ardência e coceira. Em alguns casos pode estar relacionado a pinicação e dor, que pode acontecer numa mão só ou nas duas ou mãos e pés. E a segunda fase, que vem logo em seguida, é a presença, o aparecimento de pequenas bolinhas, que nós na dermatologia chamamos de vesículas. São bolinhas com um conteúdo claro, um conteúdo transparente. E que essa coceira aí é intensificada quando surge essa segunda fase das bolinhas. A terceira fase é um aumento de suor. Então a pele tenta reagir de alguma forma e começa a suar mais. E isso incomoda muito os pacientes. E em quarto lugar, o que a gente vê é ressecamento e uma descamação dessa pele. Então quem inflamou, ela acaba descamando. Em alguns casos não existe a presença das bolinhas, mas a escamação acaba sendo bem evidente. Em pacientes com pele um pouco mais morena, a gente pode ver umas manchas residuais acastanhadas. Ou seja, passa aquele processo inflamatório alérgico e ficam as manchinhas. Mas isso também tem tratamento e elas podem ser clareadas. De forma geral, como esse quadro é recorrente, alguns pacientes têm crises uma seguida da outra e a pele pode ficar com alteração de textura. Mas isso em geral tem tratamento e tem forma da gente reverter. Inclusive manifestações nas unhas podem aparecer, já que a pele ao redor da unha inflama e isso pode acabar comprimindo e gerando pequenas alterações. E como diagnosticar? Nós médicos, numa consulta, pela história, pelo exame físico, geralmente de cara a gente consegue identificar. Olha, trata-se de um caso de desidrose. Mas para tentar identificar a causa e o fator desencadente, a gente pode lançar a mão de alguns testes. Existe um teste chamado teste alérgico de contato. Também conhecido como teste dos adesivos ou patch test em inglês. Na dúvida, você conversa com o seu médico para ver se pode estar indicado esse teste para você. E como esse teste é feito? São colocados nas costas vários adesivos com substâncias potencialmente alérgicas. Então o intuito é descobrir se você tem alergia de contato a determinada substância. Por exemplo, o níquel é uma substância muito frequentemente encontrada em pessoas alérgicas que têm desidrose. Se houver alergia realmente confirmada, no local que estava especificamente aquele adesivo com níquel vai gerar uma alergia, uma inflamação. Então esse teste geralmente se aplica nas costas, essas múltiplas substâncias na forma de adesivos. Um dia, depois de 48 horas, é retirado esse adesivo e verificado se existe alergia a determinada substância. E depois, mais 48 horas, é feita uma nova leitura. E esse teste pode ser indicado para pessoas com desidrose. E o tratamento? Como é o que é? Em primeiro lugar, tratar a micose dos pés. Se você tem esse problema, então ele pode ser um desencadeante da sua desidrose. Então o médico tem que examinar os pés, mesmo que a queixa seja só as mãos. Tratando a micose, pode desaparecer o problema da desidrose rapidamente. Em segundo lugar, é compressas frias. Isso ajuda bastante a maioria dos pacientes. Geralmente eu oriento meus pacientes a utilizarem uma bacia. Joga uma água filtrada bem gelada e gase ou uma toalha bem limpinha, em que você encharca essa toalha e vai aplicando nos locais que estão com as bolinhas e que está coçando muito. Isso pode ser feito 4, 5, 6 vezes ao dia, trazendo bastante conforto. E depois de você fazer a compressa, aplique um creme anti-inflamatório. Geralmente esses cremes com corticoide que o seu médico indica qual é o melhor para você. Esse tratamento vai desinflamar bastante as lesões e te trazer conforto. Outra medida é realmente você usar hidratantes. Então após o banho, após lavar bem as mãos, você passar uma camada de hidratante. Porque isso ajuda a regenerar a pele, que vai descamar, que vai ressecar e evitar marcas e cicatrizes que eventualmente podem gerar. E lógico, em alguns pacientes que têm muita coceira, a gente pode utilizar antihistamínicos, ou seja, antialérgicos que se toma via oral, para você dormir melhor e não ficar tão incomodado se coçando tanto no meio do dia. E tratamentos complementares, é só isso? Não, existem outras formas de a gente abordar a desidrose, um pouquinho mais complexas, em que a gente usa, por exemplo, a toxina botulínica, que tem marca conhecida como Botox, mas a toxina botulínica, que é também utilizada, a gente usa na dermatologia para tratar das rugas e também utilizada para o suor, das axilas, a hiperhidrose, pacientes com desidrose podem se beneficiar do tratamento local, aí nas mãos, nos pés, onde tem as crises de desidrose, desse medicamento, que é injetado a partir de agulhas, que a gente vai diminuir a produção de suor e reduzir o problema da desidrose. Mas, veja, esse é um tratamento médico, tem que ser aplicado em consultório, é uma possibilidade nos casos que são mais resistentes. Então, é importante conversar com o seu médico. Além disso, existem outras pomadas e cremes imunomoduladores, que podem ser utilizados também como um apoio para evitar essas crises. Além disso, fototerapia é um tratamento feito em clínicas dermatológicas com a luz. Então, são luzes especiais com radiação ultravioleta, principalmente a ultravioleta B, e isso pode ser aplicado, essa irradiação com essa luz, em tempo e dose, controlado pelo médico dermatologista, fazendo sessões alguns dias por semana, por algumas semanas, também ajudam bastante casos que são mais resistentes. E, por último, mas não menos importante, vai aqui a dica nutricional. Pacientes que têm desidrose, às vezes, se beneficiam de uma dieta com menos níquel. Mas isso, o nutricionista, um profissional dessa área, pode te orientar especificamente e fazer um teste para ver se isso melhora para você, já que esse é um dos fatores, alergia ao níquel, de desencadear essas crises. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado por assistir. Um abraço. Até mais.